Boa tarde, turminha, tudo bom com vocês? Mais uma aulinha de projetos de leitura. Jaqueline escolheu esse livrinho hoje para contar para vocês, tá? A história de uma lagarta, tá? Era uma vez uma lagarta. A autora dessa história é Marta Toniolo de Lima e ilustrações é Madalena Irocaua Tezeng. Tezeng, isso. Então, esse livro é um livro muito bonito, essa historinha. A Tia Kelly estava tentando ver se tem em PDF, mas é difícil os autores liberarem em PDF. Mas ainda até vou tentar ver se eu consigo para deixar na plataforma para vocês, ok? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa historinha hoje? Então, vamos lá. Olha só. Nessa história, amiguinhos, apresento a vocês uma nova companheira. Seu nome é Inês. Olha ela aqui na folhinha, ó. Inês é uma lagarta bem comilona e gordinha. Come, come, come o dia inteiro. Folhas novas, bem verdinhas. Na horta, devora de tudo. Tomate, milho, verduras. No pomar, cheio de frutas, Inês prefere as maduras. Olha lá, Inês, gente. Comendo. De tanto que ela come, cresce muito e engorda. Por três vezes, troca a pele para poder manter a forma. Olha aqui, Inês, trocando a pelezinha dela, gente. Para não virar almoço, é preciso se esconder. Passa os lagartos e sapos. De repente, pode aparecer. Olha lá os sapinhos, gente. Só esperando uma lagartinha aparecer para, ó, comer a lagarta. Inês fica até roliça. Nem pode se movimentar. Constrói uma casinha para poder descansar. Lá dentro do casulo, que é o nome da casinha, Inês não se mexe, nem come. Fica quieta, bem quietinha. Olha o casulo da lagarta, gente. Olha que lindo. Depois de algum tempo, acontece a transformação. Começa a virar a borboleta, fecha o ciclo da criação. Olha que lindo, gente. Suas asas coloridas começam a se esticar. Do casulo vai sair. Já é tempo de voar. Olha a borboleta linda. Olha o Inês, gente, como é que ela é linda. Voa longe, voa perto. Quanta novidade. Fica surpresa com tudo. Nem parece verdade. Muito lindo, né? Chega a primavera, tudo fica uma beleza. Inês está tão linda e faz parte da natureza. Olha lá, gente. Olha que coisa linda. Voa de flor em flor, fazendo a polonização. Os dias passam depressa. Já é chegado o verão. É tempo de luz e calor. O sol está sempre quente. Enquanto a vida passa, Inês voa livremente. Olha lá, Inês. Na época do inverno, algo vai acontecer. Inês não suporta o frio. Com certeza irá morrer. Mas Inês deixou seus ovos em lugares escondidos. Lá nas folhas das árvores, todos bem protegidos. Olha lá, Inês, gente, deixando os ovinhos escondidos nas árvores. E quando a primavera voltar, novo milagre vai acontecer. É que muitas descendentes, com certeza, vão nascer. Novas borboletas surgirão. Diferentes, belas coloridas. Voando de flor em flor, dando continuidade à vida. Esse processo natural saiu das mãos de um criador. Ele também me fez especial e tem por mim muito amor. Olha que história linda, gente. Vocês viram? Tia Kellen estava ensinando, né? Para vocês sobre seres vivos. E a borboleta, ele passa por esse processo. Não é verdade? Ela é um ser vivo, então ela nasce, ela cresce, ela coloca os ovinhos, não é verdade? E quando chega o inverno, ela morre. Mas ela deixa os ovinhos, né? Para assim surgirem outras lagartas e se formarem borboletas. Então, meus amores, aqui no livrinho tem algumas fotos de algumas borboletas, olha. De vários lugares, olha que lindo. Vários, né? São tipos diferentes. São tantas borboletas, um dia todas elas foram lagartas. Então, essa história é muito bonita. Eu quero que vocês agora peguem a folhinha de atividade de vocês. E vocês usem a criatividade de vocês para fazerem uma linda borboleta, tá? Podem pegar o papel colorido, podem decorar bastante, tá bom? Então, caprichem na folhinha do projeto. Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.